A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá meu que é o papai Deixe a sua mãe ela está doido Mãe você está doido? Ora deixe sua mãe menino Para de vir só que já vá em seu quarto agora Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não estou bem, não sinto mais meu corpo, só minha alma saindo dentro dele. Mas antes de mim, quero que você saiba, não tenho muito para te oferecer. Deixo para você um pouco de mim em nossa filha. O nome dela será Vitória, pois juntamente com você, ela vai vencer a vida e ser feliz. Eu sempre estarei cuidando de você, da Vitória e do Júlio. Eu amo e sempre amarei todos vocês. Não! Pega aí. Não! Não! Minha mulher! Não! 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 Amém. 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 Papai, papai, papai. O que foi, Emílio? Veja, papai. Tirei notas altas em todas as matérias. Parabéns. Obrigada. O que é isso, garoto? Ah, me deixa, velho. Garoto, pense nas nossas palavras. Não vou te mostrar quem está velho. Desculpa, velho, mas eu não vou parar. Se quiser falar comigo, vai ter que rimar. Ha, você aí fica bem brincado. Então fica calado, seu mal-humorado. Então deixa de caô, seu velho alofrado. Me dá dinheiro por contar baseado. Então o caminho vai evitar minha sorte. Pois eu sei que é bem melhor do que ficar aqui esperando a morte. Calma, 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 calma. Bate, vai roubar de perda por causa da sua irmã. Sempre essa pirralha rouba a sua atenção. E pra você eu sou sempre aquele vilão, mano. Sinto, zoado, sempre doente. Eu não aguento mais isso. Eu tenho que aliviar minha mente. Mas é velho, é bom mesmo você ficar aqui, mano. Que tal o dinheiro? Eu vou logo pra rua. Por que? Se sua mãe ofende, ela morre nesse desgosto. Não, calma, pai. Ele vai me dar. Obrigado. Para curtir a noite. Sabendo que são mais doentes, que estão em casa de um pai. Sem reforço nenhum, ele vai beber, usar drogas, e cantar com seus amigos à noite depois. Pega pra mim, rapaziada. E calma, essa ali parece que não está, mano. É, retira. Sentida que tem que ser muito baseado. Tu não gostar? Ali veio pegou uma perna lógica. É, mas vamos lá. Vai se morir um louco. Vamos fazer tristeza, morou? Mano, vou sair daquela casa. Ou muito mais aquela casa. Vai me encher um saco direto. Talvez essa festa seja o que eu fiz da precisão. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então, vamos curtir, vamos beber, vamos voar, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, olha, olha. Ei. Ei. Ei, ei. Ei. Ei, ei. Obrigado. O que você faz? Não, não. 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 Não. Não, não. Ei! Ei! Ei, não! Ei, não! Esse cara é um precioso ainda, tá dormindo esta hora! Droga! Irmão! 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 Me deixa, menina! Ajuda-me! Que tu sábio! Mas nem que você esteja isolado nesses dias! Nesses dias? Você vai gastar uma duca? Uma noite só, viu? Não! Não, não foi não! O papai ficou tão preocupado! Já acabou morrendo! E como assim? Parece tudo! Deve ter tido um pesadelo! Deve estar dormindo ainda! Não, irmão! Ele deixou essa entrada com quase você! Tessa carta? Tessa carta? Tessa carta? Tessa carta? Tessa carta? Filho! Quero que saiba que mesmo depois que sua mãe se foi, vocês se tornaram os meus mais Especial dos tesouros Foi essa herança Que sua mãe deixou Agora eu deixo pra Você insturmar Esse livro O livro que minha idosa Pegou a morte de sua mãe É a carta dos seres humanos Esse é o maior tesouro Que eu posso deixar pra você O tesouro do céu A palavra de Deus Vai salvar você E vai seguir em frente em mim E aonde eu estiver Estarei com a sua mãe Olhando por você e sua irmã Eu te amo